Olá alunas e alunos, tudo bem com vocês? Todo mundo seguro em casa? Eu sou o professor Ricardo, sou professor de coral e na aula de hoje eu vou falar sobre dicção e de como uma pronúncia clara pode fazer toda a diferença na hora de cantar. Na primeira aula da nossa série, os professores falaram sobre o canto de trabalho. Nesse tipo de canto, assim como em muitos outros, a letra apresenta desafios interessantes e às vezes dificuldades que precisam de atenção para serem vencidas. Vamos assistir um trechinho do vídeo deles? O Madre Raposa convidou o compadre gato pra pegar o compadre rato debaixo do pé de uva. O 17 que tem a cintura seca e a mulher que veste preto tem o traje de viúva. Observe agora uma parte da letra dessa música. Tente falar esse texto de uma forma clara que outras pessoas consigam entender facilmente. Comadre Raposa convidou o compadre gato pra pegar o compadre rato debaixo do pé de uva. O 17 que tem a cintura seca e a mulher que veste preto tem o traje de viúva. Pode ser que você tenha conseguido facilmente ou pode ter tido alguma dificuldade. Você sabia que existem exercícios e técnicas para que isso se torne mais fácil? Vocês podem usar esses exercícios para levar no seu dia a dia. Por exemplo, numa apresentação, em alguma palestra ou mesmo quando a gente tem a necessidade de falar em público. Onde é o que é o que é? Já que o assunto desse vídeo é dicção e pensamentos pra gente melhorar o entendimento e a pronúncia do texto, eu vou trazer quatro elementos, quatro aspectos que podem melhorar o nosso estudo dessa prática de compreender o texto e pensar a dicção, que são maneiras de pronunciar melhor o texto. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente saber é ter consciência da musculatura do nosso rosto. Assim como todo corpo, o rosto contém uma série de músculos que precisam ser fortalecidos. junto com os lábios e a língua, essa combinação vai nos ajudar a pronunciar de uma forma muito mais inteligível, muito mais acessível a poesia da música que a gente está cantando ou as palavras da música que nós estamos cantando. E o que tem nas palavras? Vem o meu segundo ponto, que são as vogais e as consoantes. As vogais é o momento que o som fica mais longo, ele fica mais extenso. Esse gesto, ele pode nos ajudar a entender melhor o posicionamento da língua e da abertura de boca para que essas vogais aconteçam. As vogais, elas são responsáveis, ou cabe a ela, o prolongamento do som. O que separa o som são as consoantes. O terceiro ponto que eu acho que é algo bem legal que tece, que associa as vogais e as consoantes, é a prática de um trava-língua. O trava-língua, ele é um jogo que desafia quem está fazendo esse jogo a pronunciar palavras parecidas ou que tenham sonoridades parecidas sem errar, né? É muito comum aqui no Brasil, os repentes, às vezes até um embate de rap ou de hip-hop conter essa possibilidade. E aí, eu quero contar para vocês um trava-língua, tá? Que eu aprendi no Ceará em 2007. É, vou falar para vocês. É difícil pronunciar sem errar. E aí, eu convido você a pensar como a música pode ajudar a gente a não errar, a ter uma uma performance, uma interpretação muito mais fluida. A gente está atento à consoante, ao vogal, se é coça, se é o socó. Socó é um macaquinho bem maravilhoso que tem no Nordeste do nosso maravilhoso Brasil. E eu convido vocês a cantar esse vocalize-o comigo, que tem como letra, como texto, esse trava-língua que eu acabei de falar. Coça, socó, torna-se coça, são sete socós para o Sassuco moça. Coça, socó, torna-se coça, são sete socós para o Sassuco moça. Então é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado Agradecemos a atenção de todos vocês Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti